O pátio e deverão estar de volta às 21h30, para que os seus pais, as pessoas responsáveis por elas também, já possam, ao encerrar a nossa reunião aqui, tê-las para regressar para os seus lares. Os irmãos observaram que de 0 a 2 nós não mencionamos, porque a nossa estrutura ainda não permite reativarmos o berçário. Então, infelizmente, ainda os de 0 a 2 não podemos atender. Ok? Vamos ler então? Por favor, Hebreus 10, a partir do 19, onde consta a seguinte mensagem para nós nesta noite. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agrava o Espírito da Graça? Porque bem conhecemos aquele que disse, Minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de ser desiluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, postes feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte, postes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a espoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucozinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia! Evangelista David Eros David Tuschler, orando ao Senhor, e só os vetoriosos em Cristo dizem glória a Deus. Aleluia! Eu vou saúdo a toda a igreja na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Oramos ao Senhor. Altíssimo Deus, Criador das céus e da terra, a qual na presença nos encontramos esta noite, ó Pai, iniciando este grande culto, Senhor. Senhor, Pai querido e poderoso, faça presente conosco, manifestando a Tua glória, a Tua graça, o Teu poder sobre nossas vidas. Senhor, solucionando os problemas dos Teus filhos que vieram à Tua casa, Senhor. Não deixe voltar da maneira que entramos, mas levando conosco a nossa vitória. Pai, nós Te apresentamos, os louvores serão entoados nesta noite. Aceita o nosso louvor. Pai, aquele que irá pregar a Tua palavra, usa ele como um canal de bênção nesta noite, porque nós precisamos e queremos ouvir a Tua voz. É o que pedimos, crendo, confiando, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, podeis-os assentar, meus irmãos. Queridos, nós vamos estar hoje louvando ao Senhor, sim, com os nossos hinos, com a Banda Araúda de Sião, o Coral Cântico de Esperança já estão aqui, estarão cantando também, o grupo Herdeiros do Reino já estão aqui também, os adolescentes vão cantar hoje, já estão ali, a mocidade ainda não chegaram todos, mas vão cantar. Então, hoje nós temos vários louvores. mas eu quero iniciar o culto, que já foi iniciado, na verdade, oficialmente, com a leitura e oração, ouvindo um presbítero da igreja, que todos vocês gostam, todos gostamos um do outro, nos amamos, é o que a Bíblia nos manda fazer, e eu quero, eu sempre digo para ele, eu gosto de ouvir você, quando dá uma saudação para a igreja. Venha cá, presbítero João Isidro, trazer a sua saudação, para toda essa igreja. Na sequência, já vamos com o maestro Elias, cantar os hinos da árvore. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Estamos contentes, felizes, por estar esta noite na casa do Senhor, não? Nós sentimos alegres, como estamos na casa do Senhor, porque aqui, o Senhor fala conosco, porque assim, nós recebemos algo de Deus na nossa vida, e nós recebemos um fortalecimento, fortalecido, aliás, para viver mais a caminhada, permanecer servindo a Deus, cheio da graça de Deus, né? Todo cliente que vai na igreja, ele é fortalecido na graça, Deus fala, Deus acha, está em nosso meio, aqui é a oficina de Deus para falar conosco, estamos aqui para receber algo de Deus na nossa vida, e Deus nos tem protegido, nos tem guardado, nessa jornada. Nós somos um povo vitorioso, meus queridos, porque nós temos vencido o mundo, quantas pessoas que não tem vencido o mundo, tem fracassado na fé, por um motivo e por outro, mas nós temos vencido, todos vocês, são fortes na fé, graças a Deus por isso, o Senhor tem nos protegido, tem nos dado graça, para que possamos vencer o mundo e o pecado, e somos vitoriosos. Para não ficar somente, nas minhas palavras, uma pequena saudação, que desde, desde aqui em, em Oseia, capítulo, capítulo 1, e um versículo apenas que diz, quando Israel era menino, do Egito, chamei o meu filho. Aqui diz a palavra, quando Israel era menino, do Egito, chamei o meu filho. Oseia faz essa referência aqui, Miquel, aliás, e por isso, então, quando Israel era pequeno, talvez Israel entendia poucas coisas de Deus, assim por diante, era menino, caminhando no Egito, mas o Senhor, então, com forte mão, arrancou do Egito, trouxe para, para a terra prometida, quer dizer, o Egito, simbolicamente, simboliza o mundo, assim por diante, mas diz a palavra, que quando, era menino, tirei do Egito, não tem acontecido também com nós, muitas vezes, nós estávamos no mundo do pecado, assim por diante, mas o Senhor, tem arrancado do mundo, tem trazido nós para a sua casa, tem fortalecido, grandes coisas, nós temos para agradecer a Deus, e louvar o seu nome, pela grande salvação que ele tem dado, nós temos protegido, nós temos guardado, nós temos fortalecido, e tem dado vitória, nós temos, muitas vezes, quando olhamos a sua palavra, nós temos, um povo sábio, um povo que sabe, diferenciar o bem do mal, muitas vezes, nós vemos muitas pessoas, sabendo o segundo mundo, mas não sabe diferenciar uma coisa com a outra, não sabe diferenciar, mudar as coisas que servem a Deus ou não, mas nós, Deus tem dado graça, então, o Zé, quando está falando, ele diz, do Egito chamei meu filho, chamou Israel do Egito, e depois, mesmo que Israel pecou, adorava as imagens de escultura, assim por diante, mas ele amou, ele abraçou com braços fortes, ele trouxe, como filho, vocês sabem que, o filho ama o pai, é muito ruim que seja o filho, mas o pai ama o filho, tem amor no filho, assim foi Israel, mas na frente, nós vimos também, no capítulo 2, de Matrino, no versículo 15, diz que, quando Heródia queria, na fúria de Heródia, foi levado Jesus para o Egito, então, depois, então, o anjo anunciou, que José saísse do Egito, mais uma vez, ele disse, do Egito chamei meu filho, do Egito chamei meu filho, para a terra de Israel, o anjo anunciava, que José levasse, levasse Jesus para o Egito, ele fugia, porque Heródia procurava matar, foi morar em Nazaré, porque, o filho de Heródia, aquele lá o governava, segundo, os escritores, que ele era um homem, muito violento, então, a profecia se cumpriu, quando Jesus chegou, em Nazaré, o menino será chamado Nazareno, mais um filho chamado do Egito, e também, eu queria que a terceira nação, o terceiro povo, sermos nós, o Senhor nos amou do Egito, nos trouxe, deu vitória, certo dia, eu estava agradecendo a Deus, pela vitória que o Senhor me deu, me segurado nessa jornada, em outubro, passou 50 anos, que eu estava na casa do Senhor, eu caminhando aqui, meus 13 anos, 20 anos, 30, chegou até hoje, 50 anos, eu estava agradecendo a Deus, pela vitória, que Ele tinha me tirado do Egito, que Ele me deu força, para vencer o mundo, e o pecado, tirando eu do Egito, a vitória foi grande, e depois também, há três anos passados, como os irmãos sabem, o Senhor também restituiu a minha vida, deu de volta, então, eu agradeço a Deus, sou um vitorioso, porque, o Senhor, tem me tirado do Egito, e tem dado vitória, do mundo do pecado, em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade, amém. Graças. Deus te abençoe, nosso querido presbítero, irmão João Isidro, aqui tem um anúncio, amanhã, a irmã Dora avisa, que haverá às 19 horas, ensaio, para o departamento, da terceira idade, certo? Apesar que não vai haver culto da terceira idade, na quinta-feira, que é a segunda quinta do mês, devido, sentados para ouvir, e o primeiro é adolescente, então, o segundo, tem sentados para ouvir, e tem o trabalho das mulheres também, é então, quinta-feira 13, é a segunda quinta do mês, não vai haver, então, culto da terceira idade, tá bom? Mas ensaio sim, até porque, nós vamos ter um, eu falo para os irmãos da terceira idade, que nós vamos ter um mega congresso, da terceira idade aqui, no finalzinho de junho, mês 6, aquele filhozinho gostoso, mas é um trabalho muito lindo, da terceira idade, um grande congresso que nós vamos ter aqui, muito bem, tem alguém feliz aqui, que pode dar um glória a Deus gostoso? Que bom, que bom, graças a Deus, se você não estiver feliz, nós estamos prontos aqui hoje, para orar por você, e Deus colocar no teu coração, aquilo que você mais precisa, e a tua felicidade, porque, às vezes, você pode estar aqui na igreja hoje, mas alguma coisa, está te afligindo, às vezes, uma enfermidade, às vezes, um problema, não sei, familiar, e nós não queremos que você, inicie um culto, com este problema, nós queremos banir isso, no início do culto, para você passar um culto, maravilhosamente, bem com Deus, você veio na igreja, para se alegrar com o Senhor, ou seja, o culto não é, para homens, tem pessoas que dizem, para mim, o culto não foi bom hoje, a pessoa falou errado, porque o culto não foi para ele mesmo, o culto é para Deus, nós temos que dar o melhor, para Deus, e às vezes, a gente não consegue dar, o melhor, por exemplo, ontem, tinha um pastor aqui, que eu quis, pedir a ele fazer algo, ele disse, pastor, estou morrendo, de cólicas, não posso, então, isso perturba também, e não deixa a pessoa, com liberdade, ah, mas, o meu Deus, não é aquele Deus, que cura dorzinha de cabeça, meu Deus, é porque essa pessoa, nunca teve uma dor de cabeça, dor de cabeça, perturba também, tira o sentido, tem alguém aqui, nessa noite, que está com dor de cabeça, levante a mão, seja bem sincero, tem, tem uma mão levantada ali, que está com dor de cabeça, tem mais alguém, com dor de cabeça aqui, tem alguém, que está com um tipo, de dor, seja no abdômen, no estômago, seja a dor na coluna, tem alguém, tem algum tipo de dor, levante a mãozinha, seja sincero, tem uma irmã, que na frente, está dizendo, está com dor, certo, nós vamos orar, para, aqui tem mais um irmão, que está sentindo, algum tipo de dor, vem aqui na frente, por favor, nós vamos banir, com isso agora, venha na frente, querida, vem aqui, você que levantou, a mãozinha ali também, se tiver alguém, sentindo algum sintoma, de qualquer tipo, de dor, em qualquer lugar, do seu corpo, venha, está vindo mais gente, venha, porque eu não vou concordar, em nome de Jesus, que esse culto, você comece, com esse culto, com dor, você não vai passar, esse culto, sentindo mal estar, não, você está aqui, para sentir, coisa boa, você está aqui, para abrir a tua boca, e glorificar ao Senhor, e normalmente, é claro que, na tribulação, também a gente glorifica, o Senhor, há um hino, na nossa harpa cristã, que diz, os melhores hinos, e poesias, foram escritos, em meio, as dores, em meio, as tribulações, então, venha para frente, gostei, pastor Marcones, parabéns, já desceu, se tiver mais algum, obreiro, que queira descer, e vocês, aí que são obreiros, também, do departamento, herdeiros do reino, quiserem por as mãos, porque esse caso, agora, é necessário, em por as mãos, essa dor, ela vai desaparecer, agora, está certo, você veio para frente, com dor, e vai voltar, sem dor daqui, agora, pode ungir esse povo, se não tiveres fé, a minha fé, está dizendo, que você vai sair daqui, curado agora, está, se tiver mais alguém, com algum tipo de dor, venha, estou falando, dor de cabeça, dor de coluna, dor no estômago, seja, aonde estiver, em qualquer órgão, do teu corpo, se está sentindo, mal estar, venha para frente, se você não está, muito bem, você tem que estar, bem aqui, nessa reunião, você veio para glorificar, e às vezes, irmãos, você sabia, silêncio, um pouquinho aqui, silêncio, eu uma época, eu não gostava, que falasse assim, espírito da enfermidade, parece que estava, chamando os irmãos, cheio de, espírito mal, mas irmãos, eu quero dizer para vocês, que existem flechas, que vêm, do inimigo, e ataca, para te perturbar, um dia, eu estava viajando, e um pastor, que estava conosco, nós estávamos orando, e de repente, o esposo disse assim, pastor Antônio, ora pela minha esposa, que ela está, com muita dor, sabe qual foi a palavra dele, ele botou a mão na cabeça dela, e disse assim, espírito de enfermidade, sai desse corpo agora, sabe o que aconteceu? a voz da mulher mudou, falou bem grosso assim, não saio, ela disse, ah é, tu não sai, então vamos ver, quem é o mais forte aqui, em nome de Jesus, sai, a mulher ficou curada, na hora, existe espírito de enfermidade, sim, que está aqui, rondando e perturbando vocês, não estou dizendo, que vocês estão endemoniados não, mas esse espírito, vem para perturbar, e nós vamos banir, expulsar, excluir, e você vai sair do culto agora, feliz, ou vai continuar o culto, alegre conosco, cultuando ao Senhor, tá bom? Vamos orar agora, eu peço a todos vocês, que estão aqui, na frente, é um ato profético, viu gente, olha aqui para o pastor Reuel, vocês estão na frente, mãozinha no coração, assim, coração, ele representa, todos os órgãos do nosso corpo, se o coração parar, tudo para, então você vai agora, colocar a mão no coração, e através do teu coração, seja aonde estiver essa dor, nós vamos orar, e ela vai desaparecer agora, tenha fé, você tem que acreditar, e os obreiros vão te ungir agora, impor as mãos, Senhor, nosso Deus, e nosso Pai, na determinação, Senhor, da tua palavra, que nos diz, imporão as mãos, sobre os enfermos, e os curarão, Senhor, tu és o Deus, da cura, tu és o Deus, que é o médico, por excelência, e nós não estamos, admitindo, que os teus filhos, permaneçam na reunião, já no iniciar, desse culto, com dores, Senhor, seja lá, onde estiver, nem me interessa, saber onde ela está, o que me interessa, é que tu és o Deus, poderoso na terra, nos céus, no mar, nas estrelas, Senhor, tu és o Deus, que pode, foi tu que fizestes, o homem, e a mulher, e tu sabe certinho, o local, que está, esta enfermidade, por isso, nós vamos, contra ti agora, dor, seja onde tu estiveres, dor, dá lugar ao alívio, agora, dá lugar a saúde, agora, vai saindo, enfermidade, em nome de Jesus, se é um espírito, se é uma flecha, de enfermidade, sai agora, espírito de enfermidade, saia desse corpo agora, nós te ordenamos, no poder, de Jesus Cristo, no poder, do nome de Jesus, em nome de Jesus, dor, desaparece, vai saindo agora, vai saindo agora, com a imposição de mãos, dos obreiros, com a unção, em nome de Jesus, num ato profético, num ato de fé, na confiança, que nós temos, na crença, que nós temos, em Jesus Cristo, de Nazaré, toda dor, desapareça agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todos, estejam curados agora, em nome de Jesus, volte para o seu banco, e vai procurar essa dor agora, você não vai encontrar mais, Jesus te curou, quem crê, que Jesus curou, dá um amém bem alto, irmão, esse amém, foi meio fraco, se fossem os irmãos, que estavam com dor, talvez eles fariam mais alto, quem de vocês, crê que Jesus, curou todos aqui na frente, dá um amém pentecostal, é isso mesmo, Jesus curou, maestro Elias, agora, os irmãos não estão mais com dor, vai aumentar o volume, do povo cantando agora, está certo? Vamos cantar alegremente, e louvar ao Senhor, Glória a Deus, saúdo a todos, na santa paz do Senhor, vamos louvar ao Senhor, com o índio número, 193, a alma abatida, aleluia, aleluia, só um pouquinho maestro, vocês sabem que, esse culto hoje, nós queremos, dedicar a Deus, em homenagem, a você, o nosso maestro, está completando mais um ano de vida, e hoje, eu estava no rádio, alguém ligou, homenageando ele, até, essa pessoa que ligou, falou que está fazendo um bolo, bem gostoso para você, é sua neta, que ligou para o rádio, e eu disse, nós vamos fazer uma homenagem, ao maestro Elias hoje, um homem que vem embora, de Campinas para cá, quantos anos, é seis, sete, oito anos, em março, faz oito anos, e esse homem, tem sido uma benção de Deus, aqui na igreja, sim ou não? Senhor, é uma benção de Deus, para nós aqui, então tudo o que eu desejo, em nome desta igreja, em nome do pastor Cezino, Bernardino, e toda a diretoria, é que Deus te conserve conosco, até o arrebatamento da igreja, parabéns maestro Elias, que eu dedico a você, é um livro que eu gosto, e todo o povo que já sabe, o livro de Isaías, do profeta Isaías, 43 e 13, ainda antes que houvesse dia, eu era, e ninguém há que possa fazer, escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? os dias atrás, disseram que ele estava com câncer, e iria morrer, ele criou na oração, e foi curado, está aqui, sem câncer, sem sequela, está com vitalidade, completando mais um ano de vida, depois desse louvor, eu vou dar liberdade para você, louvar ao Senhor, também a esposa do pastor Lauro Schleser, que está completando mais um ano de vida, não é verdade? A irmã, Eronilda, sabes por que que, eu sempre pergunto ao Senhor, a esposa do pastor Celino Melo, tem um nome parecido, então eu não quero confundir, irmã, Eronilda está de aniversário, onde ela está? Coloque-se em pé querida, fique em pé, está aqui o maestro Elias, está a esposa do pastor Lauro, tem alguém mais aqui, que está de aniversário, levante a mãozinha, coloque-se em pé querido, fique em pé, coloque-se em pé, tem mais alguém que está de aniversário? Tem mais alguém? Então está bom, vocês merecem, porque são homens, e uma mulher de Deus, que estão aqui na casa do Senhor, esposa de um pastor querido, da nossa igreja, vice-presidente também, da igreja, e dos Gideões, nós queremos, louvar ao Senhor, com um lindo aplauso, a esse povo maravilhoso, que estão servindo ao Senhor, e aniversariando nessa noite. Pode cantar, Vamos cantar, vamos cantar, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns a vocês, nesta data querida, muitas felicidades, Muitos anos de vida, Deus abençoe, maestro Elias, e todos os aniversariados, vamos cantar, e nos dar, para a cristã com a banda, aleluia, agradeço a todos, agradeço ao nosso pastor, eu agradeço a todos, graças a Deus, 193, Aleluia. Aleluia. A promessa que são muito ricas, em Icaribe, para te valer, porque te abates, ó minha alma, que te converse, me sento a calma, não tenhas medo, em Deus espera. Porque bem cedo, Jesus virá, Ele intercede, ó minha alma, espera-me, com fé e calma, Jesus de todos, Deus mal e salva, e te abençoa, dois altos céus, porque te abates, ó minha alma, que te converse, me sento a calma, não tenhas medo, em Deus espera. Porque bem cedo, Jesus virá, terás em breve, as dores vindas, no dia alegre, da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda, mais um pouquinho, e o verás, porque te abates, ó minha alma, que te converse, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo, Jesus virá. Aleluia! Aleluia! Na sequência de número 396, Eu gostaria de pedir aos nossos recepcionistas, que dê um problemazinho na caixa dos ar-condicionado aqui, tem só dois funcionando e está muito calor. Então que abramos todas as portas, por favor, porque hoje está mais fresquinho lá fora, pode ser que esse arzinho entre aqui para dentro do pavilhão. Já segunda-feira vai ser resolvido esse assunto, que aconteceu essa tarde, aqui na caixa dos transformadores, dos disjuntores. E nós temos que orar, irmãos, expulsar esse demônio que está perturbando a eletricidade aqui da igreja e dos gidiões. Isso não deixa de ser uma retaliação também. Possemos um engenheiro aqui, dos melhores considerados, foi trocado toda a fiação, e agora chega a notícia dizendo que não dá para ligar os ars, que está dando um curto-circuito. Você concorda que isso não possa ser também uma perturbação? Perturbação. Eu acho que nós temos poder para orar, para Jesus expulsar esse capeta que está querendo perturbar o culto, deixando nós às vezes sem energia, sem ar-condicionado. Isso não vai poder continuar assim. Quem tem fé de orar em Jesus, expulsar esses bichos do nosso meio? Fique em pé então, vamos orar agora. A coisa tem que ser feita na hora. Pastor Silas, tu és um homem usado nas mãos de Deus em libertação, na tarde da vitória, você vai fazer essa oração agora, juntamente com todos nós. Microfone, Pastor Silas. Aleluia. Vamos orar, meus irmãos. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado. Pegue na mão da pessoa. Essa casa um dia foi consagrada para Deus. E diabo não perde culto, não. Às vezes eu perco o culto e você perde, mas o capeta não perde culto, não. Se ele arrumar uma carona, ele vem e ele fica. E aqui não é o lugar dele, ele não foi convidado. Ele tem que ir embora. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Deus, você tem que ter ousadia nessa hora. Ter autoridade de Deus nessa hora. Tenha essa autoridade na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós unimos o nosso coração nesta hora. Unimos as nossas forças nesta hora. E Senhor, nós cremos no poder que é no nome de Jesus Cristo de Nazaré. A tua palavra nos afirma que o teu nome está acima de todos os nomes. Nome de enfermidade, nome de demônios, nome de homens. O teu nome está acima de todos os nomes, Senhor. E ao nome de Jesus, todos se dobram. Ao nome de Jesus Cristo, todos se dobram diante de ti. E nesta hora, a tua igreja levanta a sua voz. Em direção ao trono da tua graça. E nós repreendemos nesta hora. Toda oposição maligna e diabólica. Tudo que tem se oposicionado. Tudo que tem se colocado contra a construção desta casa. Tudo que tem se colocado contra a realização dos cultos neste lugar. Tudo que tem se levantado contra a oração feita neste lugar. As vigílias feitas neste lugar. Ao jejum feito neste lugar. Toda oposição diabólica. Toda oposição demoníaca. Nós te repreendemos. É no nome de Jesus Cristo. Vai embora. Toda oposição maligna. Sai desta casa. Sai deste lugar. Sai desta construção. Sai deste pavilhão. De onde estiver, onde estiver alojado. Onde estiver escondido. Demônio pega a tua bagagem. E vai embora. Na autoridade que há no nome de Jesus. Nós não te aceitamos. Nós te repreendemos. Nós te repreendemos. Nós te repreendemos. Nós te repreendemos. Na autoridade do nome de Jesus. Senhor. Sopra o teu vento agora. Sopra o vento do teu espírito. E limpa a atmosfera sobre este lugar. Limpa a atmosfera sobre esta casa. Limpa a atmosfera. Sobre o patrimônio que desce para nós neste lugar. Na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus Cristo. Nós oramos. Repreendemos. E cremos na vitória. E quem acredita diz amém nesta hora. Aleluia. Glória a Deus. 396. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Grande amor. Muito além do nosso entendimento. Alto mais que é todo pensamento. Glória a Jesus. E seu sublime vento. É o amor de Deus em paz. Grande amor. 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 Amor de Deus. Amor. 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 Amor de Deus Enche a terra Enche o céu Grande amor Amor que abrange a todo mundo aqui Grande a mim Grande foi, muito grande o meu pecado Triste e perigoso o meu estado Mas o amor que nunca foi sobado Me salvou o amor de Deus Grande amor Amor de Deus Enche a terra Enche o céu Grande amor Amor que abrange a todo mundo atinge a mim Foi quem perdoou os pecadores Rogos atendeu de mal pecores Quem sarou os pobres sofredores Esse vento amor Amor de Deus Grande amor Amor de Deus Que enche a terra Que enche o céu Grande amor Amor que abrange a todo mundo atinge a mim Aleluia Aleluia Glória a Deus Amor de Deus Glória a todos Que enche a terra Que enche o céu Grande amor Amor que abrange a todo mundo A que enche a mim Amém, Jesus Graças a Deus Vamos ouvir o grupo Herdeiros do Reino Louvando ao Senhor Grupo Herdeiros do Reino Nesse instante Na liderança do presbítero Zered Queremos mais uma vez Convocar e convidar Os homens Que estão na casa do Senhor Que gostariam de fazer alguma coisa Para o Reino Gostariam de trabalhar na obra do Senhor Estão parados Estão no banco Você procure aqui nosso querido Pedro Herde Levanta a mão, irmão Pedro Esse aqui é o líder Você procura ele Vai fazer parte do círculo de oração masculino Da Igreja Sede Aleluia Glórias a Jesus Vai glorificando, irmão Conforme você glorifica Vai aquecendo Porque hoje Vai acontecer algo muito maravilhoso No nosso meio Aleluia Glória a Deus Igreja é o grupo Herdeiros do Reino Sauda, amada Igreja Com a paz do Senhor Não esqueça que o Senhor É o nosso pastor E nada nos faltará Amém Aleluia Meus irmãos Existem três tipos de soldado Aquele que é ferido por palavras Aquele que é levado ao isolamento Porque foi feito uma acepção Mas existe outro soldado que como Urias Que foi covardemente colocado na frente da batalha Onde estava mais acirrada Pelo seu próprio líder Mas nessa noite Existe um bálsamo Que vai ser derramado aqui neste lugar E esse bálsamo vai passar no coração Desse soldado que foi ferido E o Senhor vai limpar E vai fazer você Um soldado forte para a batalha Aleluia Que vai ser derramado aqui Amém Amém. Amém. O pão batiremos sim, descanso nos dará, e toda angústia sairá, não deixe fiéis soldados feridos. Morrer, seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Aleluia! 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 Amém. 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 irmãos, que em uma reunião com o pastor Cezino e com a liderança da Juventude do Campo de Camboriú, o pastor Cezino pediu para que anunciássemos que este homem de Deus, o pastor Lucier, que é líder da juventude aqui da igreja sede hoje, e Deus tem honrado, a mocidade está despertada, estão orando todas as noites, várias reuniões por semana, está uma bênção, está crescendo o número de jovens, e a notícia é boa, porque a gente que tem filhos sabe, então a minha filha chegou em casa comentando coisas muito boas, das reuniões, das profecias, e dos renovos que está acontecendo no meio dos jovens, estão em oração, e sendo assim, o pastor Lucier é líder da igreja sede dos jovens, e eu falando com o pastor Cezino, juntamente ao segundo coordenador, que é o presbítero Heron, eu sou o primeiro, eu pedi, convidei o pastor Cezino que colocássemos o pastor Lucier como também coordenador do Campo da OMADSE, e o pastor Cezino concordou e pediu para que apresentasse hoje, aqui na igreja, quem concorda, dá amém, então a partir de hoje, o senhor não precisa pedir para o pastor Reuel, para tratar assunto do campo com a OMADSE, o senhor faz parte da liderança também, tá bom? As lideranças aqui, obreiros, pastor Silas, pastor Lauro, todos líderes, concordam, né? Amém, Deus abençoe querido, fiz o que o pastor Cezino mandou, vamos ouvir agora, cantora Juliana que está nos visitando, venha cantar minha filha, venha louvar a Deus, Juliana Reama e a filha do pastor Henrique, ela nesse feriado nos ligou e disse, pastor Reuel, eu gostaria de passar aí na sua casa, na igreja de Camboriú, esses feriados, tá bom? Vem pra cá, fica com a gente aqui e venha louvar ao senhor. Aleluia, salve os irmãos com a paz do senhor, é sempre bom estar com os irmãos e aqui eu me sinto em casa, então eu estou muito feliz pela oportunidade que o senhor me deu de estar juntamente com os irmãos, para que nós possamos adorar a ele, por tudo que ele tem feito, por tudo que ele tem nos dado. Às vezes a gente não entende o caminho que o senhor ali trabalha, a gente não entende as estratégias dele e Eclesiastes 11, 5 diz que assim como nós não conhecemos o caminho que faz o vento e nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, nós não conhecemos a obra do senhor que faz todas as coisas. Mas nessa noite eu quero profetizar sobre a tua vida que esta vai ser uma semana de surpresa para você, aquilo que você menos imaginava, Deus ele está preparando e algo maravilhoso vai acontecer na tua vida se você crer. Amém? Deus ele é fiel, que Deus abençoe o pastor Reuel, muito obrigada, Deus abençoe a Giane pelo carinho, vocês são bênçãos na minha vida. Deus está falando conosco aqui nessa noite, dá lugar ao Espírito Santo de Deus, deixa ele falar contigo aqui hoje. Aleluia! Não dá pra contar quantas vezes você já chorou, quantas vezes você já pensou em parar, mas aqui você está, não dá pra explicar, o tamanho da decepção, às vezes é difícil. Foi tão grande sua frustração, eu sei, esperando que alguém viesse lhe ajudar. Mas olha como o nosso Deus é lindo, ó. Mas hoje Deus bradou, o Seu nome já decretou, essa Sua prova terminou, aleluia. Já chegou o tempo de cantar, profetizar, o céu ele moveu, e de lá um anjo já desceu, com a bênção que Deus prometeu. Eu e meu irmão, hoje é o dia comercial, louva, sai deste vale, sobe o monte, Deus já decretou, sua vitória chega hoje, Ele já assinou, você passou, foi aprovado e hoje com louvor, vai receber o seu diploma das mãos do Senhor. Você chorou, você gemeu, mas nada foi em vão, mas Deus ouviu cada gemido, cada oração. E aqueles que te apontaram vão ter que dizer, que você é um escolhido e Deus é com você. Deus é com você, Deus é com você. Eu vejo Deus na tua vida, Deus é com você. Deus é com você, Deus é com você. Sim, é de Deus a tua vida, Deus é com você. Deus é com você, Deus é com você. Eu vejo Deus na tua vida, Deus é com você. Deus é com você, Deus é com você. Sim, é de Deus a tua vida, Deus é com você. Ele é quem muda o tempo e as horas. Ele é quem muda a história da tua vida, ninguém toca na menina dos olhos do Senhor. Então deixa Deus te usar aqui nessa noite. Pois hoje Deus bradou, o seu nome já decretou, aleluia. Essa sua prova terminou. Você crê, meu irmão? Já chegou o tempo de cantar, aleluia. Eu creio, o céu ele moveu, e de lá o anjo já desceu, aleluia. Com a bênção que Deus prometeu, hoje é o dia, comece a louvar. Sai deste vale, sobe o monte, Deus já decretou. Sua vitória chega, hoje ele já assinou. Você passou, foi aprovado e hoje com o amor. Vai receber o seu diploma nas mãos do Senhor. Você chorou, você gemeu, mas nada foi em vão. Mas Deus ouviu cada gemido, cada oração. E aqueles que te apontaram vão ter que dizer Que você é o escolhido e Deus é com você. Deus é com você, Deus é com você. Eu vejo Deus na tua vida. Deus é com você, Deus é com você. Sim é de Deus na tua vida. Deus é com você, Deus é com você. Eu vejo Deus na tua vida, Deus é com você Deus é com você, Deus é com você Sim, é de Deus a tua vida, Deus é com você Mas creia, sim, é de Deus a tua vida, Deus é com você Deus é com você Se você quer mim, se levanta tua mão e dá uma glória pro teu Deus Que Deus abençoe, pastor Aleluia, Deus abençoe a cantora Juliana Reame Vamos nesse instante, irmãos, ouvir o nosso coral Cânticos Esperança Estar louvando ao Senhor, nesse instante, coral maravilhoso da nossa igreja E eu sei que o pastor Lauro tem várias pessoas ali que ele vai apresentar depois Mas eu quero apresentar um casal aqui, posso? Está conosco aqui, o senhor, irmão Afonso e Andréia Eles são amigos do presbítero Jonas Pereira Onde está Afonso e Andréia? Boa Afonso Deus abençoe vocês, viu? Vocês vieram aqui e Deus tem uma bênção pra entregar pra vocês nessa noite, tá bom? Deus abençoe Permaneçam até o fim que a vitória é garantida Deus abençoe Aleluia Pois eu quero pedir pra cantora baiana É, que está conosco aqui Nossa irmã Ali 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 Abi 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 Keila Qual o nome? Abi Keila Pois você vai louvar ao Senhor, tá bom? Eu vou pedir pra cantora baiana Amém Amém. 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 Graças a Deus. Quero convidar a cantora Abikeila, profeta de Deus que está passando uns dias aqui em Camboriú, Deus tem usado para muitas vidas vai estar louvando ao Senhor está acompanhado da irmã Jusceira, não é irmã Jusceira? que bom que de vez em quando você encontra mulheres profetas de Deus e traz aqui para a casa do Senhor em Camboriú Aleluia Aleluia, Aleluia a paz do Senhor, amém? grandes coisas fez o Senhor por nós e o laço se quebrou e eu e você escapamos com vida para adorar o nome do Senhor tem crente ungido aí nesta noite então abra a tua boca e dão glória do tamanho da tua vitória Eta Deus de mistério quando o crente é ungido vale a pena ouvir no abrir da sua boca Deus já começou a agir quando o or estendo a mão sol e lua faz parar quando clama o nazareano fez muralha desabar o crente não são ele queima pela salta ele glorifica da glória ao Senhor ele é ungido o vaso é escolhido está protegido seja onde for se está no deserto Deus está por perto se está na fornalha ele lá está vai na sua frente faz fogo esfriar não tem inimigo para embargar se vier o valente já tombar o chão ele rasga o sul ele mata o leão pois nas suas mãos afasta o poder a igreja unida sempre vai vencer se você é ungido receba a glória receba a renovo receba a poder receba a virtude receba a unção que está descendo sobre você salte para cima e comece a louvar abra tua boca a igreja deixa Deus te usar a unção de Deus está neste lugar e se está sentindo é só glorificar Deus está quebrando o laço Deus está fechando essa cultura neste lugar para te dar vitória eita Deus de mistério quando o hora estendo a mão sol e lua faz parar quando clama Deus responde macubaria tem que desabar na minha na tua vida alarrachu e de canagarraché rebium de canagarrachu e de calavarrasuri andaráis vaso escolhido está protegido seja onde for se está no deserto Deus está por perto se está na fornalha ele lá está vai na sua frente faz fogo esfriar não tem inimigo para embargar se vier o valente já pombou no chão ele rasga o urso ele mata o leão eita Deus de mistério Alexandre aqui é do teu de canagarrastu e de calavarras é tempo novo para ti diz o Senhor não foi bom não temas não temas porque por amor de ti pelo amor daquela criança Deus fecha a tua sepultura e Deus está desfazendo o sequestro na tua vida alarrachu e do jeito que está não pode ficar se você é usido receba glória receba livramento é noite de livramento pastor eu Deus está ungido a tua casa o teu carro o teu ministério homem eita falsidade eita falsidade do povo de Deus chega a perder eita falsidade do povo Oh, essa glorificar E pra ter vitória você tem que adorar Aleluia, glorifique ao Senhor irmão, ele está no nosso meio Vamos ouvir o pastor Lauro Schleser nesse instante Que tem várias apresentações e um trabalho que ele vai fazer também Naquele trabalho que o senhor foi incumbido pra fazer Nós vamos chamar a irmã Adriana pra cantar Assim que ele fizer um trabalho que ele foi incumbido pra fazer nessa noite, tá bom? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Os irmãos estão alegres Nós estamos felizes nessa noite também Irmãos, eu tenho três tarefas pra fazer nesta noite A primeira eu já vou desempenhar agora É avisar que a irmã Jaqueline está fazendo a inscrição Para o sexto simpósio das mulheres Que será do dia 14 a 16 de março No final do culto ou durante o culto As irmãs procurem a irmã Jaqueline Mais uma irmã que está ali Essa tarefa já está pronta Agora eu quero apresentar os irmãos que nos dão O prazer nessa noite Na sua visita Temos aqui Uma carta de recomendação Vinda de Palhoça Aqui do sul do nosso estado Apresentando o irmão René Soares Onde está o irmão René? Ali está, Deus abençoe Muito obrigado Se sinta bem no nosso meio nessa noite Também temos aqui uma carta de recomendação E ela vem de... Deixa eu ver aqui Joinville Vem assinada pelo pastor Sérgio Melchior É nosso pastorzão lá, né? Está apresentando aqui o diácono Irmão Almir Freire E a esposa irmã Ilian Onde estão nossos irmãos? Por favor, ali estão Deus abençoe Muito obrigado É um prazer tê-los conosco Estamos também em mais uma carta de recomendação Aqui vindo de Florianópolis Da nossa capital Apresentando o pastor João Nunes Machado Esta carta vem assinada pelo pastor Daniel Onde está o pastor João Nunes? Ali está o nosso querido Se você desejar Queria que tenha um lugarzinho aqui para o nosso pastor aqui, né pastor? Eu, eu Se desejar Desejar Fique à vontade Deus abençoe Temos também aqui uma irmã nova convertida Que quer congregar aqui na sede É a irmã Rosa dos Santos Onde está a irmã Rosa? Irmã Rosa dos Santos, por favor, se coloque em pé Eu não consigo localizar a irmã Rosa Mas eu creio que ela é aceita para congregar aqui na sede, né? A nova convertida Temos também o diácono Carlos Vindo de Cuiabá, no Mato Grosso Onde está o diácono Irmão Carlos Lá está acompanhado da sua esposa, né? Não colocaram aqui o nome da sua esposa Mas são bem-vindos em nosso meio Deus abençoe Muito obrigado E temos também Assis e Marilene É do Balneário Camboriú Onde se encontram os irmãos? Aqui estão Deus abençoe, muito obrigado Sinta-se bem no nosso meio, tá bom? Evangelista Epitácio e família Vindo de Cuiabá Também de Cuiabá A gente é longe Onde está o nosso... Olha lá estão nossos irmãos Deus abençoe, meus queridos Sejam bem-vindos Missionária Marlene Vindo de Itajaí Onde está a irmã Marlene? Marlene Por favor Ali está Deus abençoe Muito obrigado Vocês nos dão uma honra muito grande Daniela e família também de Itajaí Onde estão nossos irmãos? Estão juntos, né? Deus abençoe, muito obrigado Irmã Patrícia De Camboriú Onde está a irmã Patrícia? Aqui está Deus abençoe, irmã Patrícia Você é muito bem-vinda em nosso meio Irmã Ruth Maciel Vindo de Clevelândia Lá do sudoeste do Paraná É a minha terra lá Eu me criei por lá Lá está a nossa querida Deus abençoe Muito obrigado Também temos aqui um pedido de oração Esse pedido de oração Eu não sei se nós vamos orar agora Ou mais tarde um pouco Muito bem Esse era as pessoas Nós temos mais alguém aqui Nessas duas alas Temos mais alguém que não Foi citado o seu nome Talvez não foi Possível controlar Ali temos mais uma pessoa Por favor, se coloquem em pé Mais pessoas Por favor Por favor, se coloquem em pé Para nós conhecermos todos vocês aí São de Camboriú Itajaí Deus abençoe Muito obrigado Sinta-se A vontade aqui no nosso meio Aqui nessas duas alas Temos mais alguém que nos dá a honra Olha, temos mais gente Deus abençoe Bastante gente Que maravilha, né Pastor Rauel Pastor Lauro, eu quero apresentar um grande amigo meu Quando eu digo grande amigo meu Amigo é aquele que você vai na casa dele Aquele que você senta na mesa Junto com ele Aquele que Quando É meio gaúcho Toma chimarrão com ele Irmão José Presbítero José de Balneário Camboriú Ele é cadeirante Está ali Fiquei contente Quando o senhor estava entrando com a sua esposa aqui Eu sei que o senhor deixou E a sua igreja sentiu falta do senhor lá hoje Porque É um homem que tem ocupação na igreja E Quero dizer a todos os irmãos Que é um grande pregador Um grande Homem que tem uma teologia tremenda Para ensinar Um grande ensinador da bíblia E há poucos dias Ele estava fazendo um curso Para aprender a falar em hebraico Acredita? E está se formando agora E já fala muito bem em hebraico Parabéns É um exemplo para todos nós Irmão José Deus te abençoe, querido Para quem não sabe Quem é o irmão José? Ele é pai do pregador Emerson Pai do Iura Que todo mundo conhece Então eu fico feliz De saber que o irmão José está conosco também Muito bem Muito bem, meus irmãos Eu creio que aqui em cima A irmã Juliana já foi apresentada Cantora, né? Temos aqui o nosso missionário pastor Antônio Faial Arsenion Que está ali Pastor Antônio Sua família Sua esposa A irmã Rose Saiu Saiu com as crianças, né? Mas você é muito bem-vindo Pastor Antônio Ah, nova convertida Olhei para lá Não olhei para trás Ela está aqui Está aqui na mocidade, né? Deus abençoe você É bem-vindo aqui no nosso meio, tá bom? Som? Não desligue, irmão É o seguinte, queridos Nós estamos vivendo um momento muito lindo Com a juventude da nossa igreja, irmãos Nas reuniões dos jovens Estão vindo jovens Que nunca foram crentes E eles participam da reunião E se dobram a Jesus Aceitando a Jesus como salvador E aqui nós temos alguém, pastor Lucê? Como é o nome dela? Irmã Elaine É nova convertida Está aqui já Porque o pastor Lucê Está colocando no trabalho já Para estruturar a pessoa Está feliz? Que Deus te abençoe, viu? Muito obrigado E a juventude está aí Olha o tamanho do grupo dos jovens Que está aí hoje Né? Até jovens que estavam em casa E não participavam Estão sendo incentivados Através das orações Estão participando agora Isso é muito bom Vamos dar um bem-vindo Para os nossos irmãos Que estão visitando Quero que a igreja se põe Em pé neste momento Para nós darmos aquela saudação Bem calorosa Em nome do Senhor Jesus Na verdade Vamos dizer todos juntos Sois bem-vindos Em nome de Jesus Amém E amém Voltem sempre E tragam mais alguém Deus abençoe Os irmãos podem tomar seus lugares E nós vamos para a terceira tarefa Neste momento, pastor Ravel Deixa isso aqui comigo Isso aqui é uma coisa essencial Que eu preciso agora Irmãos Nós somos o povo de fé Nós somos o povo que serve a Deus E somos um povo que dizemos Que temos comunhão uns com os outros E eu tenho nas minhas mãos aqui Um encaminhamento De paciente Os irmãos já estão imaginando Lá vem ele pedir de novo Irmãos A Bíblia Sagrada diz Que nós devemos de comunicar com os santos Nas suas necessidades Nós temos uma necessidade grande aqui Entende? O certo dessa palavra Não é a pessoa que está necessitando Vim ao nosso encontro O certo é nós, os crentes Ir buscar as pessoas Que estão em necessidades Essa é a verdadeira palavra É isso, irmão Luciê? É isso, não é verdade? Mas nós temos aquele jeitinho, né? Nós temos aqui a irmã É a irmã Ana Maria Ela não é aqui da sede, irmãos Ela congrega Numa congregação das nossas Aqui num bairro E ela precisa urgente De fazer uma cirurgia Os irmãos sabem que Quem já passou por isso Sabe da necessidade E quando você depende de esperar Por um programa do SUS Leva um ano Às vezes você tem que ficar na fila Um ano aí esperando Para fazer uma cirurgia Não é verdade? Mas a nossa irmã tem uma necessidade Isso aqui é testificado Pelo médico Ele precisa operar a irmã urgentemente E precisa, sabe quanto? Para pagar a cirurgia Eu vou dizer para os irmãos Quatro mil reais Para quem é pobre É muito dinheiro, irmãos Os irmãos sabem disso A gente é pobre Não é fácil De arrecadar um dinheiro desse Quando se torna Uma pessoa só Mas nós estamos Numa porção de gente aqui Nós temos aqui Hoje Mais ou menos Mil e quinhentas pessoas Até um pouco mais Talvez E se nós dermos Um pouquinho só Cada um Nós vamos Ajuntar esse dinheiro Para pagar a cirurgia Da irmã E a Bíblia também diz No livro de São Tiago Que nós somos O povo de fé E o que que adianta Nós dizer para o irmão Que está necessitado Vai, te aquenta Se ele está com frio Vai, te aquenta E pronto E não dermos nada Que é necessário Para essa pessoa Qual é a nossa fé? Hã? Vamos deixar essa pessoa Apazecer? Eu creio que a igreja Não vai fazer isso Não é verdade? Quantos estão de acordo Nessa noite De contribuir Para a nossa irmã Que está passando necessidade? É pouca gente, irmãos Eu estou vendo Quantos estão dispostos A dar um pouquinho Para a nossa irmã Nessa noite Para ela sair Desse sufoco Os irmãos Vão passar Nessa noite aqui Com a salva É a oferta Do culto, irmãos Nós não estamos Tirando uma oferta Especial para a irmã É a oferta Do culto Nessa noite Só queria O pastor Lauro Quer pedir para você Nessa noite Que você Reforce um pouquinho Vamos fazer isso Vamos deixar aquela irmã Feliz também E sem aquele problema Que diz o pastor Silas Que é tremendo É na sua barriga É Precisamos tirar Isso aí A irmã está sofrendo Coitadinha O pastor Lauro O pastor Dessa irmã Ele me procurou No escritório Irmãos E ele falou Que a coisa É bem Complicada O médico Quer operar Urgente Porque ela já está A ponto assim De não poder Nem sair mais da cama Para você entender Os tecidos Todos se rasgaram O intestino dela Está saindo Então o médico Quer operar Urgente Colocando Aquela tela Que eles colocam E custa Esse valor E o pastor E o pastor Cezino Pediu para que a gente Fizesse Esse apelo Que o pastor Lauro Está fazendo Então eu acho Que nós somando Todos nós vamos Conseguir Eu creio que sim Alegrar o coração Daquela mulher Cerva de Deus Vamos deixar a irmã Padecer Não é verdade É tão bom Que a gente tem saúde Não é irmãos E Deus tem dado Para nós Deus tem dado Para você Você não é tão pobre Assim que você Não possa contribuir Vamos ajudar Nossa irmã Nessa noite Quem é que vai cantar Pastor Rauel A irmã Luciana A Luciana Onde está a irmã Luciana Não é Luciana A Adriana A Adriana A Adriana Nós trocamos o nome aqui Os nossos porteiros Enquanto a irmã Adriana Vai louvar o senhor Aleluia Eu quero que você Coloque a mão No seu bolso As irmãs E são independentes Hoje né As irmãs Têm a sua bolsa Né irmão E as irmãs Hoje elas são independentes Elas têm dinheiro Né Uma vez Era sempre Era lá do esposo Né O esposo Tinha que tirar o dinheiro Mas hoje não As irmãs trabalham As irmãs têm o seu emprego As irmãs têm o seu dinheiro Quero que você olhe Pense bastante agora E olhe para a necessidade Da nossa irmã É Ana Maria Hã? Está aqui o nomezinho dela Vamos ajudá-la Vamos fazer ela Se livrar daquela Aquele problema Aquela enfermidade Poxa Pastor tem tantos enfermos Tem na verdade Jesus cura Mas tem coisas Que o médico Precisa fazer Né Então vamos ajudar Nossa irmã Canta irmã Adriana Glória a Deus Aleluias Salve os irmãos Com a paz do Senhor Amém Aleluias Salve os irmãos Deus Tu és a vida em mim O amor que não tem fim Pra sempre santo Deus Tu és a vida em mim O amor que não tem fim Tu és Senhor e Rei Pra sempre santo Tu és santo Tu és santo Jesus Deus que o mundo inteiro fez E no ventre me formou É Senhor É Senhor Das estrelas lá no céu Reinas em meu coração É Senhor É Senhor A solidão nunca mais Sou levada em Teus braços de amor Até o dia amanhecer Tu és a vida em mim Tu és destino meu Usa-me Usa-me Poder Tu tens Jesus Me acheiva a Tua luz Usa-me 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 A vida em Tuas mãos Pai Usa-me Deus de toda a criação Que acalma o coração Usa-me Usa-me Deus de toda a fé e céu Sobre mim derrama o mel Usa-me 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 Tu és Tu és sem igual Tua paixão avou todo o mal E sobre o trono Tu estás Tu és a vida em mim Tu és destino meu Usa-me 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 Coração, eu sei que já está preparado, está aquecido. Dentro de poucos minutos, vamos ouvir uma poderosa palavra de Deus. O grupo de adolescentes, vida e louvor, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. 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 Amém.